O vídeo de hoje, eu trouxe o famoso vídeo como fazer stories bonitinhos, só com o que? Com stories mesmo, entendeu? Criatividade, meus amigos. Adore! Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é com a Ingrid, minha amiga linda, Marafa de Rosa, que participa comigo no Girls, conheci ela lá. Mas não vai dizer que a gente é amigas só por causa de lá. A gente é amigas porque ela é legal. E eu também sou. Eu acho que vocês já sabem o que tá rolando aqui nesse canal, né? Eu não preciso ficar falando que tem vídeo todo santo dia em julho, né? Vocês já sabem, não sabem? Tá bom, então vamos pro próximo, que é os truques, não é mesmo? Ah, e se inscreve aqui no canal, não é? Eu já pedi isso várias vezes, mas eu quero pedir de novo. E vamos pro vídeo que ninguém aguenta mais ver todo o youtuber pedindo inscrição, like, enfim. Vamos pro vídeo. Primeiro truque que nós vamos aprender hoje, Sabe quando você escreve com essa... Peraí, deixa eu tirar uma foto. Olá, tudo bem? Tá meio sujo a minha câmera. Melhorou 100%, vocês viram? Essa foto aqui, só pra uma demonstração mesmo. Não se espanta com a minha cara. Beleza. Sabe quando você vai escrever com essa letra aqui, ó? Por exemplo, Cacá faz vídeo todo dia. Aí, o que você faz? Você aperta aqui pra ficar bonitinho e fica uma bosta, né? Porque fica... Porque esses tantos de coisas, assim. Fica feio. Mas, minha amiga Nath, Nath Oliveira, ali do Maravilhosa, me ensinou lá no Instagram dela, falou isso, eu vou dar altas dicas maravilhosas no Instagram dela. Vou deixar o user dela aqui pra vocês virem lá. Ela me ensinou que quando você quer deixar bonita essa paradinha aqui, você dá espaços. Vai dar espaço, 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 espaço. Vai ficar bonito assim, ó. E se você não quiser esse ponto aqui, é só você apagar o ponto e dar um espaço. E fica assim, bonitão, ó. Vou botar aqui na minha cara, que ninguém merece ficar me vendo assim. Não fica bem mais bonito desse jeito? Muito obrigada, Nath, por me ensinar isso. Fica muito melhor, assim. Eu acho, pelo menos. A próxima dica, gente, é pra você criar coisinhas bonitinhas. É pra você criar um background bonitinho pra você escrever em cima. Então, a gente vai pegar qualquer foto. Vou pegar essa aqui só pra fingir mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, se você não sabe como colocar o Insta Music aqui no Brasil, eu vou deixar aqui no card pra você lá ver, tá bom? Porque muita gente vai me perguntar aqui nos comentários, tem certeza, que... Ah, por que você tem Insta Music? Já tô falando. Eu aprendi a fazer e ensinei pra todo mundo. Então, clica aqui no card e vai lá ver. Enfim, eu vou clicar aqui no GIF e vou escrever aqui, Diamant. E aí, você vai pegar... O primeiro diamante e o segundo diamante, que eu acho que os dois são os mais legais. Porque eles ficam girando com várias cores diferentes. Acho muito legal. Vou pegar aqui esse primeiro. Ó, depois que você esticou bem o diamante, você vai clicar em Salvar. Ele vai salvar pra sua galeria. Depois que foi salvo, o que você vai fazer? Você vai abrir de novo o seu Stories, vai pegar o diamante esticado que você acabou de salvar, vai aqui no pincel, vai escolher uma cor que tu goste, sabe? Pode ser branco, preto, rosa, azul, enfim. Fica a seu critério. E você vai clicar na cor, vai apertar e segurar na tela, vai pintar a tela inteirinha de uma cor só. Você vai na borracha e vai escrever qualquer coisa que você quiser. E vai ficar uma coisa brilhante atrás. Olha que legal. Fica muito legal e dá pra você fazer várias coisas. Dá pra você falar que tem foto nova, tem como você falar bondinha, tem como... Enfim, gente. Seja criativo, tá bom? Esse é muito legal. Muito legal mesmo. Eu peguei uma foto de avião, porque é uma foto pra quem tá viajando realmente. Peguei essa foto de avião lá no pincel, não é minha não, infelizmente. Queria estar viajando, é claro, mas não estou. Quando você viaja, você sai de um ponto A a um ponto B, não é mesmo? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar nos GIFs, vai digitar aqui nos GIFs local, que é aonde você está no momento, tá bom? Vou pegar esse aqui que eu achei o quê? Fofíssimo. E daí você vai escrever aonde você está. Por exemplo, vamos fingir, né? Porque a realidade é outra. Vamos fingir que a gente está, sei lá, em São Paulo. Vamos fingir que a gente está em São Paulo. Eu vou colocar naquela fontezinha de máquina de escrever, porque eu acho ela muito fofa, mas você pode colocar em qualquer uma que você quiser, tá bom? Vou colocar de outra cor pra enxergar, não é mesmo? Ó, nós estamos em São Paulo. E aí, vamos supor que você vai pra Washington, ou você vai pra Orlando, Califórnia, Miami, sei lá pra onde você vai. Você vai clicar nos GIFs de novo e vai procurar por X. Escreve só X e vai aparecer um tanto de X pra você. E você escolhe esse vermelho bem piscante aqui, que é o lugar pra onde você vai chegar. Tipo um mapa do tesouro, tá ligado? E vamos escrever aqui que você vai pra Los Angeles. Beleza. Aí agora que você fez isso, tem duas opções. Ou você faz o caminho, ou você faz pontilhado. Mas pros dois é o mesmo passo. Você vai pegar aqui um canetão que destaque a cor no seu fundo, vai diminuir um pouquinho, bastante, depende do que você quer, se quer um traço grosso, fino, enfim. Eu vou fazer fininho. E aí você traça assim, ó. Vamos fingir que meu traço tá bonito? O que vocês acham? Vamos fingir que meu traço tá bonito e pronto. É a teoria, a prática não ficou muito boa não. Mas você entendeu como que faz, não é mesmo? Enfim, gente, fica assim, fica legal. Se você for viajar, você posta assim, ó, que fica show de bolas. Você pode postar uma foto sua no aeroporto, com os pés indo pra cima, esperando, dos aviões chegando, saindo, esse tipo de coisa. Vai ficar legal, tá bom? Confia. O próximo, gente, eu achei muito fofo, por isso que eu resolvi trazer. Eu não tô achando a foto que eu fiz na primeira vez, mas tem que deixar um espaço entre sua cabeça e o final da foto, tá bom? Pra caber, eu quero uma palavrinha escrita aqui. E daí você pode escrever o que você quiser, o humor que você quiser. Eu vou pegar a letra fonte, vou pegar a letra forte, a letra forte, não fonte. Se você quiser deixar a letra minúscula, também dá certo, viu? Fica bem, bem legal também. Pronto, gente, fica assim, olha que fofinho. Fica muito fofinho. Se a sua foto for melhor que a minha, vai ficar mais legal ainda, tá bom? E a última dica de hoje é pra você criar, tipo, uma moldura na sua foto. Gente, tem truques tão fáceis e tão bonitinhos que se eu soltar um pouco mais da criatividade, que dá bom que é uma beleza. Nem você vai clicar aqui no... clicar no pincel, vai escolher uma cor que contraste com a cor do seu fundo. Vou pegar branco, porque, né, branco vai contrastar com esse preto aqui. E você desenha como se fosse uma moldura no canto. Agora eu vou pegar aqui a letra e escrever partiu. Porque tem a ver, né? Escrevi partiu aqui com a letra forte. E aí eu escrevo... Você pode escrever pra onde, por exemplo? Pode ser, sei lá... Sei lá pra onde você vai. E se você ainda tiver o Instagram Music, você pode pegar aqui o Instagram Music, escolher uma música massa. Vamos pegar essa aqui, que foi a primeira que apareceu pra mim. Ai, o YouTube vai te dar minha monetização. Cala a boca, cala a boca. Esqueci desse problema. Pronto, e aí você coloca a musiquinha e show de bolas. Maravilhoso, não é mesmo? O vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá no canal da Ingrid e conhecer ela também, beleza? Um big beijo pra vocês. Até amanhã. E fui! Piau!